A Unimed traz a Parnaíba uma oferta imperdível. 40% de desconto na primeira mensalidade do Plano Unilite. Aproveite essa chance e conte com o novo pronto atendimento 24 Horas Unimed, localizado no Hospital e Maternidade Marques Basto. Faça hoje mesmo seu plano e tenha mais segurança e tranquilidade. Ligue agora! 3322 4046. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Tchau.